Antes de eu passar, eu acho que dispensa as maiores apresentações o nosso novo coordenador geral, que é o integrante da seleção brasileira de vários clubes do Brasil, que é o Gilmar Reinaldo. Então, desde já, eu passo, imediatamente eu já faço a palavra ao Gilmar, dizendo mais uma vez, que visando uma continuidade de trabalho, principalmente pensando no futuro, esta escolha foi feita de pleno acordo, de pleno acordo e plena harmonia entre o atual e o futuro presidente da CBF. Faço o desejar, a palavra, então, e dizendo felicidades a você. Bom dia a todos. Acho que a grande maioria já nos conhecemos de uma das fases da minha vida no futebol. E, para começar, eu vou citar alguns itens aqui que eu acho que são importantes serem colocados nesse momento. Primeiro que, aproveitando a oportunidade, deixar muito claro que a minha atividade que eu exerci por 14 anos, que já estava extinta agora oficialmente, que era de agente de futebol, já não existe mais. Meu foco, a partir de agora, é o único, exclusivo, Seleção Brasileira. Estou retornando à casa. Agradeço muito ao convite do presidente, Marinho, doutor Marco Polo. E é um lugar que eu posso confessar a vocês que eu me sinto bem e me sinto em casa, porque eu tive muito tempo por aqui. Sei das dificuldades que nós vamos encontrar, sei dos ajustes que a gente precisa fazer. Estou disposto a dar o melhor e fazer o possível para que eu consiga corresponder a toda essa expectativa e o respeito que está sendo impositado. Na verdade, o principal objetivo, quando eu fui convidado, é de começar a definir uma nova filosofia, que vai ser a base do nosso trabalho, a base de tudo. Algumas atitudes e medidas vão ser tomadas, buscando sempre um foco maior no projeto, que depois vai, como consequência, preparar toda a nossa estrutura. Sempre pensando em uma parte mais importante, que vai prevalecer sempre, a parte coletiva sobre o individual. Eu acho que isso é a base de qualquer grande empresa, de grande seleção, de qualquer grande time, de qualquer organização, inclusive na nossa família. Para formar um plano com uma nova filosofia, eu vou conversar com ex-jugadores, com treinadores. Eu acho que o momento agora é de ouvir muito, de ter humildade, de sentar, de ouvir, de saber o que está acontecendo. Pegar essa experiência que tem de muita gente que não foi convidada por estar no meu lugar ou em algum outro posto, mas que pode ajudar porque, afinal de contas, eles são brasileiros, fazem parte da seleção e eu tenho certeza que não vão se negar a isso.